Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar desse cara aqui, o CD 2800 da Gradiente, esse tape deck que também foi usado como item integrante do System 126. . . . . . . . . Amém. Bom pessoal, aqui, antes de a gente falar dos recursos, painéis e tal, a gente vai falar só um pouquinho da questão do regime de CKD, da parceria que a Gradiente fez com a JVC. Na verdade, esse tape deck aqui, se vocês forem procurar, ele é um JVC KDA1, tá? Claro, quando esse kit vinha pra cá, a Gradiente mudou alguns detalhes, tá? O que é o regime de CKD? Complete Knockdown, ou seja, o que quer dizer? Completamente desmontado, tá? Até porque, assim, na época existia uma reserva de mercado, então eram proibidas importações, então a condição que o governo impunha a respeito de itens importados é que eles viessem desmontados, tivessem um nível de nacionalização e que eles fossem montados aqui. Bom, então, se vocês olharem as fotos do JVC KDA1, vocês vão ver que o botão aqui não é quadrado, assim, é redondo, tá? De repente o acabamento das entradas, as saídas pra fone, entradas de mic, é de uma cor diferente, o desenho da tecla é um pouco diferente, enfim. Assim, tinha alguns detalhes que a Gradiente mudava aqui no Brasil, tá? Pessoal, antes de falar a respeito dos recursos de painel, dianteiro, traseiro, eu quero falar um pouco a respeito que tipo de fita usar, né? Por quê? Porque um tape deck, quando ele é desenvolvido, existem circuitos pra polarizar a fita com que eu tenho o máximo rendimento nela, tá? E aí, aonde ocorre, entre aspas, alguns problemas que na verdade não é problema, e sim a questão do uso equivocado. Quando um fabricante desenvolve um tape deck, ele direciona, tá, o circuito pra que tenha um rendimento maior pra algum tipo de fita que tem no mercado. Então, normalmente, ele escolhe assim, ó, ah, eu vou desenvolver o meu tape deck pra um determinado tipo de fita, e aí eu vou indicar, ah, o máximo rendimento vai ser atingido com uma fita TDK XY, ou uma Sony, ou uma Maxell, enfim, tá? Ou seja, é nesses tipos de fita, aonde o fabricante indica lá no manual dele, é que vai ter o máximo rendimento do tape deck, tá? Aqui eu tenho uma revista, tá, a Som 3, só que aqui ela fala do R$2,600, eu não encontrei nenhuma revista que falasse do R$2,800, até porque eu não tenho toda a coleção da Som 3, tá, mas é interessante, assim, ó, até porque o R$2,600, ele é praticamente o R$2,800, só não tem o recurso do Dolby, tá, e vocês vão ver aqui na matéria que aqui fala a respeito das fitas que são indicadas pra este tape deck. Por que que eu tô falando isso? Ah, durante anos de bancada aí, várias vezes eu tive clientes que falavam assim, ó, Bah, Walter, eu tô com tape deck e eu tô com o canal gravando mais baixo, ou não tá tão bom que nem o outro, ou distorcido, ou tem ruído, e na verdade, o problema, o que que era? Era a fita que tava sendo usada, ela não era a fita indicada no manual do produto, tá? E essa prova eu já fiz assim, ó, de eu ter a fita, tá, que ela é indicada, selecionar a equalização correta, tá, e o tape deck funcionar muito bem. Isso é um item muito importante, tem muita gente ainda que não sabe. Essa questão de gravar mais baixo, ter diferença de canal, enfim, encheado, distorção, tem muito a ver do não uso da fita indicada no manual, tá? O fabricante vai dizer assim, ó, que, ah, podem ser usadas outras fitas que terão um rendimento semelhante, ou um pouco menor, mas a coisa não é bem assim, tá? Dependendo do modelo, do tipo de fita, da equalização que é exigida, dá diferenças grandes, sim. Bom, fechando esse parêntese aí, a gente vai falar agora um pouco do painel dianteiro do tape deck CD 2800. Um detalhe nos VU's aqui, ó, esse cara aqui, ele tem os VU's com fundo cinza e a numeração ali é uma cor âmbara, né, sei lá, um tom amarelado. Os primeiros modelos que foram montados aqui tinham um VU colorido, tá, o fundo era um cinza também, né, mas aqui onde tá a escala, a numeração, era a colorida, tá, entre um amarelo e vermelho. E eu acredito, tá, que foi trocado, tá, depois por esse cara aqui mais comum, vamos dizer assim, né, é por uma questão de economia. Provavelmente esse VU colorido era mais caro, né, e aí é aquela questão, né. E entra uma situação de redução de custo. Bom, pessoal, a gente começa aqui pela tecla Power, que liga e desliga o produto, tá. A gente tem uma saída pra fones de ouvido. A gente tem as entradas de microfone, esquerda e direito. Temos os dois VUs, na qual, através desse botão, que na verdade são dois, né, eu tenho o de fora e o de dentro, né, um controla o canal esquerdo e o outro direito. Aqui eu acerto o nível de gravação da fita, tá. Aqui eu tenho um LED de REC, que ele me acende quando eu ponho a fita pra gravar, ou seja, quando eu aciono a tecla REC. Aqui eu tenho um contador de voltas, né, pra mim me localizar na fita. Aqui eu tenho duas teclas que são responsáveis pela equalização do tipo de fita, né, ou seja, esse CD2800 eu posso usar fitas de ferro, ou seja, as ditas normais, as fitas de cromo, de óxido de cromo, e as fitas de metal puro, tá. Aqui eu tenho uma tecla que é o meu Dolby NR, né, que é o meu sistema redutor de ruídos, tá. Aqui esse tape deck, o acionamento é mecânico, ou seja, não é por solenoide, né, então a gente tem que acionar a tecla manualmente, ou seja, apertar ela pra que o sistema seja acionado, tá. Aqui eu já deixei até que a play é acionado, até pra vocês poderem ver como é que é os cabeçotes. Aqui eu tenho um cabeçote apagador, aqui eu tenho um cabeçote gravador reprodutor. Aqui eu tenho um sistema de tracionamento da fita com rolete pressor e capstan, ok. Pessoal, aqui a gente tem um painel traseiro do CD2800, cabe de força, né, chave seletora de tensão 110-120. Aqui a gente tem as conexões RCA, line in rec, ou seja, onde eu entro com o sinal pra que o meu tape deck tenha fonte de sinal pra gravar. E aqui eu tenho line out play, né, que é onde o tape deck manda o sinal dele pra alguma outra fonte, um amplificador, um pré-amplificador, enfim. Pessoal, aqui a gente tem essa tomada DIN, interessante assim, não tem nenhuma identificação aqui, né. Essa tomada DIN, na verdade, é um padrão europeu, alemão, né, que o DIN significa Deutsche Industrie Normen, né, ou seja, padrão da indústria alemã, que na verdade, ela acumula tanto essa entrada quanto essa saída, tá. Isso aqui é interessante, assim, ó, eu, sinceramente, assim, ó, eu não lembro de alguém que usasse esse tipo de cabo pra interligar o equipamento. Ou seja, padrão aqui, até a nível mundial, é esmagador a diferença, né, é o conexão tipo RCA. Mas, enfim, é uma característica. Aqui a gente tem a revista SOM3. Nessa matéria aqui, ela tá falando sobre o 2600, vamos dizer assim, ó, seria o irmão menor, né, mas a diferença entre eles é que esse aqui, na verdade, lá no início eu disse que a única diferença era a tecla DOB, mas na verdade tem mais uma diferença. O 2600, além de ele não ter a tecla DOB, ele não tem equalização pra fita de metal. Então, corrigindo, tá, o que eu disse lá no início. Na revista aqui, como eu disse, eu não achei nenhuma que, das que eu tenho, que falasse sobre o 2800, mas eu tenho essa que fala sobre o 2600. Então, até pra uma questão aí de características e tal, até pra mostrar como é que era o VU, eu tô usando essa revista aqui como uma referência. Aqui dá pra ver perfeitamente, assim, ó, os VUs coloridos que eu falei no... Há pouco, tá, aí aqui tem uma matéria breve, fala sobre alguns detalhes, né, fala sobre aquela questão da indicação de fita, né, e tem uma spec reduzida do produto aqui, tá. Vocês podem ver, até aqui na foto, ó, que alguns botões, tá, nessa leva aqui, que provavelmente, pela data, deve ter sido a primeira leva, além do VU colorido, até os botões, alguns botões, alguns detalhes são diferentes, né, isso aí o fabricante vai ajustando com o tempo, né, na sua linha de produção. Ok, pessoal, mais uma vez, dê o seu like, participe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.